Música Vamos tesouro, não se junte com essa gentalha Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal Hoje estou gritando que a câmera está distante Hoje a gente acabou de assistir um jogo do Brasil Que a gente arrasou 2 a 0 Brasil Mas troquei de roupa porque eu vou faxinar a minha cozinha Acho que o último vídeo que eu gravei aqui na cozinha Foi arrumando a cozinha Quando eu pintei ela de rosa Eu não gravo muito vídeo assim, limpando as coisas E aí eu mostrei pra vocês, se eu não me engano Mostrei essa parte aqui de trás Que ela estava assim, uma zona E aí, lógico, eu arrumei e tal E aí eu falei isso no vídeo Que assim, toda vez que eu arrumo alguma parte da casa Eu olho aquilo arrumado e eu penso assim Nunca mais eu vou deixar chegar naquele ponto Então Eu vou mostrar pra vocês Vou deixar a câmera aí Que eu vou faxinar mesmo, vocês vão acompanhar aí essa faxina E eu vou filmar com meu celular aqui atrás Vou filmar assim, detalhes Pra não ficar mexendo na câmera E aí, né? Senão eu não volto o meu irmão Lá vai ficar uma merda E aí, Matheus Ó, mesa Aqui a minha zona Olha, gente do céu Eu vou entulhando tudo ali atrás, ó Vai jogando, vai jogando, vai jogando Sabe? Sabe, né? Todo mundo sabe como é que é Vai entulhando papel, vai entulhando lata Vai entulhando tudo A louça me espera aqui Ó, mostrar pra vocês ali, ó Cortina da pia Vou lavar E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas assim, eu gosto de lavar louça. Então não é nada que me chateie, né? Ver a louça cheia. Mas assim, o restante vai me chateando pra caramba. Eu juro que nunca vai voltar a ficar do jeito que estava. Mas acaba sempre voltando, né? Sexto de roupa é uma coisa que me irrita assim, nossa senhora, dá vontade de jogar a roupa fora, dá vontade de fazer a maluca. Dá vontade de fazer a maluca, jogar a roupa toda fora. Eu detesto colocar a roupa na máquina, eu detesto estender roupa, eu detesto recolher roupa, eu detesto dobrar a roupa, eu detesto guardar a roupa. Eu só gosto de usar a roupa, na verdade, né? A roupa podia ser descartável. A gente usa e joga fora, usa e joga fora, usa e joga fora. Ia ser ótimo, mas não é. Quando a gente vê, ai, o sexto tá sem nada. Aí você olha, uau, já tem uma pilha. De repente, é uma coisa assim que parece mágica. Pois é. Mas fazer o quê, né? A sujeira vem e a gente tem que fazer o quê? Limpar. Pra ficar numa casa assim, gostosa, gostosinha, limpinha, lindinha. E quando tá tudo limpinho, é aquela sensação assim de, ai, que delícia, né? Vamos ver quanto tempo vai ficar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí todos os vídeos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.